O que é que não é? Eu vou desenvolver um Boa Vista Melhor. Alguém quer dizer alguma coisa? Boa Vista Melhor. Boa Vista Melhor. Viva a boobista. Viva a boobista. Nós não queremos um boobista para nós tudo. Obrigada. Amiguinhos, a gente vai fazer parte desse movimento da SOS, unidos com um boobista a melhor. Nós não estamos atrasados, 43 anos atrasados, e nós não estamos contribuindo para a maioria de tudo Cabo Verde. Nós não estamos sempre atrás, já estamos na hora, já estamos bons para o governo, uma providência. Nós, a partir de agora, nós somos um fiscal. Nós temos que te controlar e te reivindicar civicamente, toda hora. Obrigado para o meu povo. Nós estamos ali na luta pela mesma causa, porque não queremos um boobista a melhor. Boobista para frente, mas oia para nós, porque nós também não devemos ser parte do Cabo Verde. Não queremos vida ao vós e vós ao povo. Boobista, eu me queria agradecer para todo o povo que estive na manifestação. Me fiquei tão contente com essa manifestação. Pessoal, não aderi quase 100% de não ficar tão contente. Obrigado, Boa Vista. Obrigado, Barraco. Obrigado, Vila. Obrigado, Rabilha. Obrigado, Bufareira. Obrigado, Norte. Obrigado, Stange. Obrigado, Stange de Bosnia. Nós estamos unidos sempre. Ok, pessoal, mais uma vez, nós não queria agradecer. És-lhe um grito de revolta, é que é justo de maneira que eu não te vivei. A partir de agora, eu não abri boca. Viva, Boobista. O que eu não acabo a dizer, hoje foi um dado histórico, 26 de maio de 2018, Boobista abriu e já não quero te dormir mais. Obrigado. 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 O que eu não sei? O que o país não tem como importa? Viva, Boobista. Viva! Será tem fim. O povo ninja mais será tem fim. Boobista, Boobista! Boobista! Que até a hora de ter que ir na pânca pública. O que é que eu não sei? O que é que eu não sei? Agora, Boobista, nós vês. Ele adora, Boobista, nós vês. Boobista, 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 Bo Eu tenho que falar com ele e vincir, que é que tudo o problema é do governo que subiu. Ele quer subiu e você é uma pinta. Se você sabia que ele subiu e você é uma pinta, pinta-tadreta. O governo que subiu e você é uma pinta. O governo que você se prepara é tão forte. Viva o governo! Viva o governo! Viva o governo! Não tem! Não tem, não tem! Hospitário! Não tem! Hospitário! Não tem! Hospitário! Não é mais que ele pode fazer com seu ferro ali. Não tem vincido, tá dizendo! Ele é o Pascal para quem ele está nacavo verde, ele é de boa vista! Um, dois, três, um! Política já não é esperado em si! Política também quer ver! Jamais terá vencido o povo unido! Jamais terá vencido o povo unido! Jamais terá vencido o povo unido! O corpo, o rio Obrigado a população Obrigado a cada um Obrigado a gente tem Obrigado a Norte Obrigado a Bucado Obrigado a Sonegar Bata Obrigado a todos Obrigado a Mundo da Boa Vista Obrigado a Beliala Raza, Merta Obrigado a Mundo da Boa Vista Obrigado a Bucado